Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É meus queridos, eu já começo a dar risada, tá difícil gravar esse vídeo de hoje, porque assim já vem a milhão. E aí, bom, se você ficar quietinho na casinha dela, tá bom, só não vai ficar me atrapalhando, vai me dar dor de cabeça, né cachorro? Parece que eu combino com ela, ó, eu vou gravar um vídeo e você vai lá me atrapalhar, porque não é possível. Parece que eu combino, vocês não sabem quanto tempo já tô tentando gravar esse vídeo. Mas vamos lá, vocês acham que é fácil ser youtuber? É, vai ser youtuber, vocês vão ver como que é fácil, né? Galera, desde já, é isso que vocês ouviram, nós fizemos uma troca, né, entre as miniaturas. Eu fui na loja O Mundo das Miniaturas, né, do meu amigo Luiz lá, e a gente fez uma troca. Conversei com ele, falei, ó, já tenho dois Fusca lá, tô querendo trocar. É, não foi bem assim que eu falei, eu levei o Fusca lá vermelho pra trocar, né? Falei, ó, tava querendo trocar esse Fusca aqui com uma miniatura, e aí a gente fez um rolo lá e trocamos. Peguei uma Mercedes, galera, espero que vocês gostem, comentem aí que vocês acharam essa Mercedes, se foi uma boa troca, se valeu a pena, me ajudem aí. Mas apesar que também já troquei, agora já era, né? Mas eu creio que foi uma boa troca, galera, porque eu trouxe um clássico pro canal, né, na escala 1x18, a gente não tinha nenhum, e eu tava com dois Fusca, eu tava com um conversível e um vermelho. Não fazia sentido eu estar com dois Fusca, né, já tinha vídeo comparativo aí no canal, eu tinha vídeo só dele, falei, ah, vou pegar um carro diferente lá, e aí eu vi a Mercedes que tá aqui no fundo, que logo logo vocês vão ver aí no vídeo, e eu creio que vocês vão gostar, eu creio que vocês vão falar, Leandro, foi uma boa troca, espero, né? E qual é a surpresa, galera? Ah, antes de eu falar surpresa, muito obrigado a todos pelos comentários e pelos likes. O canal está crescendo, e estamos perto aí de chegar a 10 mil inscritos. E essa miniatura, galera, o pessoal lá do Instagram já tá sabendo, já viu foto, então se você quiser tá a par, né, antecipado aí, a gente posta algumas coisas antecipadas. Se vocês quiserem estar a par lá na página do Instagram, eu sempre deixo abaixo aí do vídeo, né, na descrição aí no link, tá? Sempre tá abaixo aí no meu Instagram. Se vocês quiserem conhecer lá, enfim, curtir a página, eu vou ser muito grato a vocês, tá, meus queridos? Obrigado a todos, obrigado a todos os novos inscritos, sejam bem-vindos, e aos inscritos rises também, galera. Tamo junto aí, muito obrigado mesmo pela força e pelo apoio, porque senão a gente já tinha, né, encerrado os vídeos aí, mas graças a vocês estamos aí na caminhada e assim que fazendo barulho. Eita, essa cachorra é uma figura. Mas vamos lá, galera, vamos para a surpresa. Deixa eu falar rápido para ir para o vídeo logo. Qual é a surpresa? a surpresa? Já compramos a miniatura de 10 mil inscritos. Aplausos 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 Qual miniatura aqui, 1x24, que sai mais, que vende mais. E aí ele falou, lê a adreça daqui. Ah, acharam que eu ia falar qual que é, né? Não, 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 não. E aí nós já compramos, meus queridos. Já deixei lá com ele para colocar, né, esse símbolo do YouTube e escrever aqui, minis.car Né? E... então deixei já lá. E provavelmente nesse próximo sábado eu já pegue, eu já esteja pronta ou no meio da semana que vem ela já vai estar pronta. Aí eu faço um vídeo e mostro para vocês. E vai ser um de vocês, meus queridos. Assim que chegar a 10 mil inscritos vai ser para um de vocês essa miniatura. Espero que vocês gostem. É uma miniatura temática e que sai bastante lá na loja. O pessoal procura bastante essa miniatura e compra. O Arizão já está todo curioso. Imagina eu falando isso agora, hein? Ai, vai me perturbar depois. Oh, Leandro! Calma, eu vou mostrar ela. Assim que nós estivermos em mãos, eu faço um vídeo, eu abro ela, faço um vídeo mostrando detalhes dessa miniatura para vocês. Aí vocês vão ficar mais aguçados ainda, né? Espero, né, que gostem. E assim chegar a 10 mil inscritos vai ser de um de vocês. Tá bom, meus queridos? Com um agradecimento aí a todo apoio e todo carinho de vocês, tá? Então, vamos correr para chegar logo aí, ó. Já compartilhe os vídeos aí para a galera no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Vamos chegar rapidinho a 10 mil inscritos para a gente sortear logo. Porque olha, já estou falando uns 3, 4 meses já, já estou falando de sorteio de 10 mil inscritos. Isso não rola, né? Então, vamos fazer logo esse sorteio aí. Não vejo a hora de presentear um de vocês aí e bater essa meta. Tá bom, meus queridos? Fica com esse vídeo que está bem bacana. Essa mercedona clássica. E espero que vocês curtam aí e comentem se vocês gostaram ou não. Abraço, galera! Fica com o vídeo que está muito bacana. Fuuuui! Tchau, tchau! Salve, rapaziada! Chegamos com um belo clássico da escala 1x18. É uma bela miniatura, galera. É uma Mercedes-Benz 350 SL de 1977. Olha, entra naquela fase que nós falamos, né? Na época que os carros tinham para-choque de verdade. Olha como é bonito, né? Esse clássico. Olha essa frente, farolzinho de milho aqui embaixo. Muito bacana, né, galera? E eu vou deixar, tá, meus queridos? Na descrição aí, abaixo do vídeo, é o endereço da loja ou mão das miniaturas. Telefone para contato. As páginas deles, tá? Tanto Facebook como Instagram. Para quem quiser, né, curtir aí, ou uma Mercedes dessa, acho que se eu não me engano, só tem mais uma lá, hein, galera? Ela tá no valor aí, mais ou menos uns 400 reais. Aí quem quiser saber mais sobre essa Mercedes, vou deixar os contatos aí da loja O Mundo das Miniaturas. Tá bom, meus queridos? Bora lá ver essa bela miniatura em detalhes para vocês. Olha que bela miniatura, galera. Olha que legal o frisinho aqui, né? A abertura do porta-mala. Aqui embaixo na placa. Olha lá. Mercedes 350 SL. Olha que coisa mais bonita, né? Isso aqui lembra um pouquinho o Squirt, né? O Squirt MK3. Esses faróizinhos todos em degradê, né? A cor CA2 também era assim. Muito legal, né, galera? O para-chocão. Aqui ela abre porta-mala. Olha que bacana. Só que não é encarpetado, tá, galera? O porta-mala, infelizmente, não é encarpetado, tá? Abre, né, aqui, as portas. Olha que bacana os detalhes do retrovisor. Maçaneta, puxador. Aqui é encarpetado, tá, galera? Encarpetado. E olha que legal o banco. Ele mexe, ó. Olha que legal. Quem quer entrar aí? Ela mexe o banco, galera, olha lá. Olha que bacana. Olha por dentro. Os detalhes, né? Olha isso aqui que legal, galera. O quebra-sol. Ó. E é molinho. Aqui, ó. Olha. Ó. O da frente também, ó. O encosto, mexe, né, ó. Ó. Olha lá. Olha que legal. O volante também mexe Quando mexe a roda Bacana, mexer na roda Mexe o volante Olha que legal, galera Na época, o freio de mão era aqui Na época Ela parece ser até automática Mas não faz sentido, porque tem embreagem ali Que legal aqui Retrovisor em cromado Olha que legal, né Detalhinho, as bordas pretas Olha lá Como que era O limpador de para-brisa da Mercedes Os dois do mesmo lado, né, galera Olha que legal, tudo em metal, né É um clássico, né A frente dela, que bacana Os farol de milha Acertei a amarelinha E olha que bacana, galera Isso aqui Vocês estão vendo, ó A grade, ó Deixa eu ligar o LED Mas acho que dá pra vocês verem É vazada, ó Olha que legal, galera Olha isso Olha esse detalhe Meu dedo lá, ó Por trás da grade, ó É vazada, galera Sensacional, né Olha o motorzão aí, ó Bateria Os cabos, ó Tudo molinho, ó Os cabos Acho que ela não abre mais que isso Muito bacana, né, pessoal Olha isso A lateral dela, que charme Calotinha na cor do carro Igual do Opala O último Opala que nós mostramos aí As rodinhas vazadas Olha o pneu, galera A largura do pneu, né Como era largo hoje em dia Tudo rente à roda, né Olha isso aqui Mais ou menos hoje em dia, né Olha o tanto de pneu Tanto de borracha Olha que bacana Ela é toda de ferro Exceto aqui em cima, tá, galera Aqui é plástico Não sei se a pessoa quiser tirar isso aqui, né Às vezes pode ter alguma possibilidade Eu não sei, tá Talvez por isso que é de plástico Se você for olhar já tem um recorte certinho Pra se quiser tirar isso aqui, tá Não sei Não Aqui é lá A porta abre direto, né Não tem aquela coluna Apenas de duas portas Tirar o LED Vê melhor Que legal Desenho do tanto de combustível Muito bonita, né Ela tem amortecedor, ó Ó É uma molinha, né A mola, sei lá Olha que legal Ó Vamos ver a parte de baixo É Mostra o motor Escapamento Aqui, ó Aqui tá mostrando, ó Escala 1x18 Da Da Sunsmart, né Acho que é isso A marca Mercedes-Benz Aqui fala 55CNM De 20 China Que legal A rodagem dos pneus, né Tudo de borracha Muito bacana A saída do escapamento Que legal Aqui, ó Olha que legal Esse escapamento, galera Olha É um charme, né É isso aí, meus queridos Acho que eu já mostrei tudo Não está faltando nada Olha o símbolo da Mercedes Aqui, ó Que legal O símbolo da Mercedes É um charme, né Galera Um clássico Que vale a pena ter Na sua coleção Eu Acho que foi uma boa troca Comentem aí O que vocês acharam Mas eu gostei bastante É isso aí, meus queridos Fica com Deus Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Tchau, tchau Fica com Deus Ah, e não esqueçam, hein Vai estar aí Quem quiser Comprar a Mercedes Dessa daí Vai estar na descrição Abaixo do vídeo Endereço da loja Página Site Enfim Telefone Tá bom, meus queridos Abraço Fica com Deus Tchau, tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau